No outro jogo desta chave, Paris Saint-Germain e Barcelona jogaram em Paris. O liberiano Weah começa assustando Busquets. O Barça responde, mas Begir Stein perde a chance. De novo o PSG. Ginola invade livre e chuta na trave. O Weah faz jogada individual e quase marca. Agora é a vez de Raí acertar a trave espanhola. De novo o Ginola, de novo bola na trave. Mas no início do segundo tempo, quem abre o placar é o Barcelona. Koeman cruza e Paquero faz de cabeça. O PSG busca o empate. Jogada de Weah e conclusão de Ginola para a defesa de Busquets. Ginola encobre o goleiro, mas a bola bate no travessão. E estava na hora do empate. Escanteio da direita e Raí faz de cabeça, um a um. E a virada francesa veio a sete minutos do fim com esse gol de Guérin. Final Paris Saint-Germain, classificado 2, Barcelona 1.